Deputado Márcio, eu entendi a colocação do deputado Jorge Felipe Neto, eu queria construir um texto, senhor presidente, como diz o deputado Carlos Mink, na linha que ele propõe, já que há de fato essa obrigatoriedade prevista, mas sem ferir competência, que se colocasse que há necessidade de um conveniamento explícito do município para com o responsável por esse tema, não simplesmente o município deverá fazer, os municípios conveniados, que tenham convênio com o INEI, e aí não há problema na obrigatoriedade, mas é para deixar claro a legislação. Não precisa estar conveniado, não precisa estar conveniado, o município conveniado ou não, de acordo com o tamanho da secretaria dele, ele pode licenciar isso. Então, ele pode, mas essa é a... Um instante, Mink, por favor, Mink. Eu compreendi, Mink, ele pode fazer, o que eu estou dizendo é que se a nossa lei estadual é deverá fazer, eu quero propor que se o devia... Um instante, Mink, por favor, deputado Carlos Mink. Deverá dentro da legislação vigente ou dentro de um conveniamento, porque senão nós estamos impondo ao município um dever fazer, que é o Estado dizendo a ele o que fazer. Então, Márcio, o autor concordou com os termos que a vossa excelência propôs. O Mink quer fazer mais, mas vocês estão combinados, eu acho que vamos seguir o combinado. Alguma objeção ou não? Ok. Ih, parou, travou.